Item 5. Processo 48.500.000.297.2018.36. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração de procedimentos de regulação tarifária pro RET, que disciplina e consolida a metodologia de cálculo das cotas-partes da central geração ANGRA I e II e da usina hidrelétrica Itaipu. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa. Então, no dia 16 de setembro de 2008, a ANEL publicou a Resolução Normativa 331, que estabeleceu a nova metodologia para o cálculo das cotas-partes de Itaipu e definiu os valores para os anos de 2012 e 2013. Com base na resolução, a ANEL homologa anualmente os montantes de potência contratada de energia elétrica, bem como as respectivas cotas-partes referentes ao H e Itaipu. E a Resolução Normativa 530, de dezembro de 2012, estabeleceu a metodologia para o cálculo das cotas-partes das centrais geração ANGRA I e ANGRA II, pertencentes a eletrobras termonuclear. E as condições para a comercialização de energia proveniente dessas usinas em observância ao disposto na Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009. Com base na Resolução Normativa 530, de 2012, a ANEL homologa anualmente as cotas-partes anuais referentes à energia proveniente das centrais geradoras ANGRA I e II e os montantes de energia a serem alocados a distribuidoras do SIM. Por meio da nota técnica 69, conjunta da SRG e da SGT, as superintendências fizeram análise da proposta de elaboração do submola 12.6 do PRORET, que disciplina e consolida a metodologia de cálculo das cotas-partes das centrais de geração ANGRA I e II e da OHA Itaipu, a ser submetida à audiência pública, objetivando colher subsídios para o seu aprimoramento. Na sessão de sorteio público ordinário nº 19, realizada em 14 de maio de 2018, o processo, via minha relatoria, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4, parágrafo 3º da Lei nº 9.4.27.96. Então, atualmente, as regras e procedimentos para o cálculo de cota-partes das centrais de geração ANGRA I e II e da OHA Itaipu estão disciplinadas nas resoluções normativas 331 e 530. A proposta de consolidação visa padronizar e detalhar as regras expostas em normas, com vistas a conferir maior clareza das informações necessárias e transparência na aplicação da metodologia. Na análise de temas integrantes do PRORET, optou-se por elaborar o submódulo 12.6, cotas-partes de ANGRA I e II e Itaipu, compondo o módulo 12, que dispõe sobre as concessionárias de geração. O submódulo 12.6 foi estruturado em sete tópicos, cinco com entemizações padrão, que tratam no objetivo, abrangência, aspectos legais, definições e informações para o cálculo das cotas-partes, e dois tópicos principais, cotas-partes e alocação da energia. Nesse sentido, a proposta de minuta do submódulo a ser disponibilizada na audiência pública visa atender os requisitos pressupostos, adequação da norma existente ao formato de procedimento, identificação das informações necessárias, lateramento das atividades executadas e aprimoramento da metodologia existente. Assim, a minuta do submódulo 12.6 detalha conceitos como o mercado faturado, os consumidores cativos, migrações de distribuidoras na condição de suprida para cotista e vice-versa, agrupamento de distribuidoras, cota-partes das distribuidoras integradas ao SIM, nos termos do artigo 4º da Lei nº 12.111, e tratamento das cotas-partes destinadas às distribuidoras situadas nos sistemas isolados, com perspectiva de interligação no horizonte de cálculo, além do tratamento de perdas internas na rede de distribuição. As áreas pontuaram que, com vistas a manter o submódulo 12.6 atualizado, optou-se por adotar uma redação generalista ao conteúdo dos dados da entrada recebidos das diversas fontes para a realização dos cálculos, para não precisar alterar o procedimento toda vez que ocorra a alteração de alguma referência normativa. Em relação às alterações propostas, em relação à norma vigente, correspondem, primeiro, à antecipação devida às informações de Itaipu pela Eletrobras, com vista a viabilizar que os cálculos das cotas-partes possam ser realizados com maior antecedência, e à extensão de 6 para 8 anos de antecedência dos cálculos de cota-partes, com vistas à compatibilização ao novo prazo da realização dos leilões do ambiente regulado, que tem até o A-7 agora, conforme o ativo 19 do Decreto 5.163, com redação dada pelo Decreto 9.143. Ressalto-se que essa proposta mantém a premissa atualmente aplicada à análise deste processo, que é o de conferir previsibilidade no que tange à alocação das cotas-partes, bem como permite às distribuidoras eventual adequação dos recursos necessários ao atendimento do seu mercado. Em relação aos termos da Lei nº 5.899, combinada com o Decreto 4.550, as cotas-partes anuais referentes à compra de energia e potência da IPU são rateadas pelas empresas concessionárias e distribuição de energia elétrica nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e no passado essa regra foi examinada pela Procuradoria Federal Junta-Nel, por meio do parecer 436, de 31 de outubro de 2005. No entanto, em momento oportuno, devem ser melhor avaliadas as questões de ordem jurídica, técnica e econômica financeira, especialmente quanto à possibilidade de extensão para todas as concessionárias e permissionárias da distribuição de energia elétrica do SIM nos moldes do que atualmente ocorre com a ANGRA. Por fim, essa proposta dispensa análise quanto ao impacto regulatório, dado que na consolidação e estruturação do procedimento foram mantidas as premissas e regras das normas vigentes, e precitados os conceitos já aplicados e descritos as atividades atualmente desempenhadas na operacionalização dos cálculos. Então, em face ou exposto, considerando que, com o processo 48.500.000297, 2018, de 36, eu voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 5 de julho a 20 de agosto de 2018, com vistas a prover subsídios e informações adicionais para aprimoramento da minuta do submódulo 12.6 do PRORETE, que define a metodologia do cálculo das quartas-partes da central de geração 1 e 2. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu pela abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de 5 de julho a 20 de agosto de 2018, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de submódulo 12.6 do PRORETE, que define a metodologia de cálculo das cotas-partes das centrais de geração ANGRAM 1 e 2 e da UHE Itaipu. Próximo item.